Fala galera, e aí? Tudo bem comigo? Tudo bem também? Hoje eu queria comentar com vocês e conversar com vocês sobre um assunto muito sério e que vem agora, durante esse tempo, preocupando muitas pessoas que fazem parte do mundo da adoção, desse mundo tão belo da adoção. Recentemente a gente teve dois casos, assim, que ficaram na mídia. O primeiro que eu queria comentar é sobre o caso do bebê do menino Santiago. Ele foi entregue a um bebê, foi entregue a uma família adotiva e depois ele foi retirado desta família adotiva alegando que essa família não estava preparada para receber essa criança. Bom, tudo que eu li e vi e revi sobre esse caso é que a família, aliás, não estava devidamente preparada com toda a documentação certa para receber essa criança. Ok, isso foi um erro, né? Os pais adotivos, os futuros pais adotivos não estarem com toda a documentação certa. O que faltava? Faltava o certificado do curso. Em um dos nossos vídeos aqui a gente fala sobre isso, sobre a preparação, o que precisa. E o curso de preparação para adoção, né? De preparação para a chegada das crianças é imprescindível. E eles não tinham esse documento. Então, vendo isso, foi retirada a criança. Só que o erro maior foi ter entregue essa criança a essa família. E assim, foram uma sucessão de erros, né? Ele foi entregue à família. A família não poderia estar no SNA, no Sistema Nacional de Adoção, que é onde a gente que está esperando por crianças fica, né? Esse caso, ela não poderia estar ali. Como também não poderia ter recebido a criança. Só que eu acho a crueldade maior vem aí. A criança foi para a família e depois ela foi retirada da família. Meu! Eu me coloco muito no lugar dessa mãe. Porque essa mãe, ela recebeu o filho. Concebeu aquela criança naquele momento. Então, aí, depois de um tempo, depois de reverem várias coisas, a criança voltou para a família adotiva. A família, enfim, que já deu todo o amor, todo o carinho durante um período e que depois foi retirada. Bom, nesse caso, tivemos erros de ambos os lados. Agora, tem o segundo caso, que é da menina Vivi, também de Minas Gerais. Os dois casos são de Minas Gerais. Esse caso da menina Vivi, da menina Vitória, Ele é um caso tão absurdo, visto de onde a gente está vendo, é uma coisa tão absurda que não dá para a gente nem comentar sem se indignar. Por quê? A menina Vitória já estava na família adotiva há seis anos. Seis anos uma criança na família adotiva. Os meus filhos estão comigo há oito anos. Nós ficamos sem a guarda definitiva, sem a sentença, durante dois anos. Essa família está há seis anos esperando a sua sentença. O que aconteceu? Essa família já estava devidamente cadastrada, devidamente na fila. A justiça entregou essa menina a essa família, né? Já tinha feito toda a destituição do poder familiar. Vale lembrar que, uma vez que é feita a destituição do poder familiar, ela acontece para a família inteira. Não é só para a mãe ou para o pai. É para a família inteira. É a destituição do poder familiar da família biológica. Ou seja, foi feito estudos, foi feito tudo. O que aconteceu? Ela foi para o abrigo porque a genitora dela, a mãe biológica, não poderia, não tinha condições de cuidar dela por ser dependente química. E o pai foi preso por ter matado o seu pai, o seu próprio pai. Ou seja, o avô biológico dessa menina. E aí, essa avó paterna, depois de muito tempo, veio questionar essa adoção. Veio questionar isso e dizer que ficaria sim com a menina. Porém, ela ficará com a menina, com a menina Vivi, até o pai ser liberado da prisão. Olha o absurdo. E aí, a justiça achou por bem pedir para esse casal, que tem a tutela da criança, devolver ela. Isso mesmo. Não é, vocês não estão pirando não. É uma desembargadora lá de Minas Gerais. Simplesmente pediu para que essa família devolvesse essa criança. E tem uma sucessão de absurdos. Por exemplo, coisas que a gente também fez. Existe uma coisa chamada de nome afetivo. Em alguns estados, nós estamos em Mato Grosso do Sul, eles são aceitos. Ou seja, a gente vai na escola, matricula com o nome afetivo. Diante, obviamente, da certidão de nascimento, que eles já tinham. E também diante da... da... da sentença ali, do termo de guarda que a gente tinha. Não era sentença ainda. E foi feito, no nosso caso, normalmente. Com a menina Vivi, também foi feito. Mas nos autos do processo, consta como se os pais fossem loucos por ter feito isso. Lógico que não foi usado essas palavras, mas... foi levado a entender que isso, que os pais... Olha que loucura! Fizeram isso, já colocaram o nome. São seis anos de convivência. São seis anos e uma família. É como se agora, do nada, viesse alguém questionar. Hoje em dia, não há mais possibilidade, né? Porque o nosso caso já foi julgado, tramitado, todos os ados possíveis, né? E saiu a sentença, enfim, acabou. Só que poderia ter acontecido com a gente, porque a gente ficou dois anos com essa guarda provisória para fins de adoção, que era o que a gente tinha, que essa família também tem. Então agora, que segurança a justiça passa para as famílias adotivas? Para as famílias que estão esperando os seus filhos? E para as famílias que estão com essa guarda provisória? Então assim, eu queria muito comentar com vocês sobre esse caso e também queria que vocês colocassem aí nos comentários o que vocês acham disso tudo, né? Lógico que, né? Cada magistrado tem uma... tem uma interpretação, tem uma forma de ver a justiça e a gente não pode generalizar que em todos os lugares acontece isso, que tudo acontece isso. Não. Estamos falando de um caso específico, que essa desembargadora avacalhou de vez, né? Para usar bem o termo comum, que a gente escuta muito, né? Ai, falar sobre os termos e tal, mas a realidade é essa. Ela avacalhou com a vida, com a menina Vivi, ela avacalhou com a vida de todo mundo. Vamos lá, vamos dizer assim, né? A avó biológica não garante nada. Os técnicos já avaliaram que essa criança não poderia ficar com essa família. Então, assim, o absurdo maior é esse. O absurdo maior é ter uma avaliação, não ter sido cumprida, e agora quer uma devolução como se a menina fosse uma coisa. Vocês têm noção do quão absurdo é isso? Do quão... Do quão... A gente não... A menina é um ser humano. Né? Não é uma coisa... Ah, não, não gostou, agora devolve. A gente não critica tanto, né? Várias pessoas criticam o casal que não se adapta com uma criança e a devolve. Agora a justiça quer fazer isso? Então eu deixo aqui pra vocês pensarem também comigo e pra gente... Pra gente tentar ajudar de alguma forma. Aqui na descrição do vídeo também tá um link pra um abaixo-assinado que a família tá fazendo. E se você quiser ajudar, posta nas suas redes sociais hashtag FicaVivi, que é uma hashtag que eles estão usando bastante. e vão em busca de justiça nesse caso que realmente me enganjei com isso porque me identifiquei demais com a história. Então é isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Coloca a hashtag FicaVivi e um beijo e até a próxima.